Buenas gurizada, eu sou o Fabinho do canal Tchenead e hoje foi um dia incrível galera Teve o State of Play aí às 11 da manhã e todo mundo estava esperando Aparecer algo ali do Resident Evil 3 Remake E apareceu o remake desse grande game aqui Ele vai sair, se não me engano, dia 3 de abril de 2020 Vai sair o Resident Evil 3 Remake galera Jogão aí, cara, está incrível, eu gosto muito do Resident Evil 3 A Jill está muito bonita E eu vou deixar o trailer aqui para vocês darem uma conferida então Comentem aqui no campo dos comentários o que vocês acharam do trailer Então, fiquem com o trailer de Resident Evil 3 Remake Você tem que ser forte, não tem que ter medo de sair lá, certo? Como isso aconteceu? Calma, mano, calma Ah, 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 ah. Send the enforcement. No, wait, hurry up! Ah, ah, ah! Help me! Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.